Eu posso abrir uma loja física, Juliana? Pode! Você pode ir lá e pagar os seus três salários mínimos na loja física. Compensa! Eu não abriria jamais! Por quê? Porque aí eu perco essa oportunidade de trabalhar em casa! De trabalhar descalço! De trabalhar olhando meu filho brincar! De fazer o meu horário! Quando você tem um local, você tem que desembolsar o valor desse local. No mínimo, mínimo, um ponto ruim é mil reais. Dos três mil que você vai ter que lutar pra conseguir, mil reais já é da loja. Menos mil reais! Não compensa, gente! Sempre você pode trabalhar em casa, tranquilão! Outra coisa, quando você tem uma loja física pra você trabalhar, pra você manter essa loja, a sua energia vai pra essa loja também. Não é só o dinheiro que você tem que gastar, você tem que gastar energia nessa loja. Sendo que você poderia estar gastando energia tirando uma fotinha aqui do seu amigurumi, estudando pra fazer uma legenda de valor, fazendo um story. Ao invés de atender um cliente por vez, você atende mil clientes de uma vez! E aí